a respeito do sucesso que foi a marcha para Jesus no estado do Rio de Janeiro. Um estado que está sofrendo, todo mundo está assistindo com grandes manifestações, algumas danosas, e nós vimos ali mais de 500 mil pessoas ordenadas ali, organizadas ali, ordeiras ali, fazer uma das grandes manifestações que o estado do Rio de Janeiro já reconheceu, sobre a liderança do pastor Marco Gregório, pastor Abner, pastor Silas Malafaia, pastor Marco Antônio, de várias denominações que assumiram o compromisso com aquela juventude, de estarem orando por esse país, pelas autoridades, pelo estado do Rio de Janeiro, por nossa juventude e para que a gente possa ter esse espírito de garantia das liberdades e manifestações religiosas. Muito obrigada, senhor presidente.